No dia 23 de janeiro de 2021, eu nas redes sociais coloquei um cartazinho com uma frase do João Baldo. Ele escreveu, a vida devia ser duas, uma para ensaiar, outra para viver a sério. Quando se aprende alguma coisa, está na hora de ir. Olha só, quem diria? É quase que dizendo a vida não tem rascunho. A vida não tem um ensaio prévio. Nós vamos remando e jogando água. O que nos coloca a obrigação de nos tornarmos mais capazes, mais solidários, mais inteligentes em tudo que fazemos. Num mundo de diversidade, isso é um favorecimento. Porque quando eu não tenho diversidade, eu fico o tempo todo dentro do mesmo. Quando você e eu prestamos atenção em quem não é como nós, a gente se dispõe a aprender.